Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa jornada pelo livro de Atos Apóstolos. Estamos no capítulo 26 e hoje os versículos 12 a 15, onde está escrito o seguinte. Certo dia, numa dessas missões, é Paulo que está falando. Dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Todos nós sabemos que é impossível viver sem luz. Tanto a luz natural do sol, como também a luz que o ser humano aprendeu a criar. Lá no início, o fogo, hoje em dia a energia elétrica e, mais recentemente, a energia fotovolcraica, ou seja, a luz do sol, o brilho do sol é transformado em energia elétrica para podermos usar em nossas casas, indústrias, fábricas, comércio, como muito tem se difundido nesses últimos anos. Então, Paulo está aqui relatando ao rei, a gripa, o que aconteceu com ele. Ou seja, ele teve uma experiência, ele experimentou alguma coisa na sua vida que deixou marcas profundas. E quem lembra, lá atrás, essa marca foi que ele perdeu a visão. Mas também, vejam só, uma luz mais intensa que a luz do sol. Então, se muitas vezes o sol, quando está a pino, já é difícil da gente olhar, e nem devemos olhar para ele diretamente, sem proteção, então imagine uma luz superior à do sol. Não é à toa que todos eles caíram do cavalo. Vejam só, todos foram derrubados. Mas só Paulo ouviu a voz do Senhor. Como diz ali, não adianta lutar contra a minha vontade. É o que a voz, Jesus, estava falando para Paulo. Creio que a nossa vida também é assim. Temos dias em que a luz do sol, da vida, está tão presente, está brilhando tanto intensamente, que estamos bem, estamos felizes, estamos contentes. Outras vezes parece que a vida é uma noite interminável, que traz temor, às vezes desespero, e não é assim que devemos nos portar. Cristo é a luz para todos os momentos da vida. Ele afirmou, eu sou a luz do mundo. Quem vier a mim, jamais andará nas trevas. Paulo foi o escolhido para experimentar isto radicalmente. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado que a luz de Cristo realmente é uma luz intensa e brilha. E ela brilha a partir do interior das pessoas. Na transformação do coração, da mente, na disposição de ser diferente, de fazer diferente do que o mundo faz. Dá-nos, Senhor, esta certeza de que essa luz ninguém apaga. Ajuda-nos a viver em Tua luz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, pela companhia de vocês nesse dia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então, um grande abraço. E tchau, tchau.